Olá, meu nome é o nome de Timmy. A gente poderá se inscrever no dia 8. A gente poderá se inscrever no canal, e a notícia que eu queria hoje, e o que a gente poderá ter na edição de 2010, e que é ouvido pela melhoria de uma ética de vida do Dr. Potenador. A meta é a tecnologia, a sua nota de... a sua nota de... Matemática, ciências humanas, ciências naturais, para se inscrever na modalidade perfil, é necessário que a sociedade possua renda no mercado e tal, e por isso é 3 salários mínimos, para concorrer especialmente para a modalidade perfil, que a sociedade quer aprovar, que a sociedade possua renda no mercado e tal, e por isso é 3 salários mínimos, para a modalidade perfil, é necessário que a sociedade possua renda no mercado.